Bom dia! Como você está hoje? Quais os seus projetos para esse dia? Em primeiro lugar, antes de você fazer qualquer coisa hoje, não esquece de orar. Não esquece de colocar tudo aquilo que você tem recebido do Senhor na presença dEle. É importante que a gente acorde bem, mas também é importante que nós estejamos focados naquilo que Deus determinou para nós. Eu aprendi uma coisa, receber conselho é muito bom, escutar um conselho é muito bom, mas é o Espírito Santo que me convence daquilo em que eu estou errando. Às vezes, a gente dá conselho e a pessoa do outro lado aborrece a gente. Quer uma receita boa? Ora por esta pessoa. Se Deus quiser transformar a vida dela, Deus vai convencê-la do que está errado. E com certeza, você vai dizer não que você deu conselho, mas que Deus transformou a vida dela. Hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a Palavra do Dia. Não esqueça que hoje é o dia de você entrar na campanha de doação internacional do Ministério da Palavra do Dia. O seu sangue é muito importante para alguém que precisa. Seja um doador de sangue. Doe vida. Depois, acompanhe os formulários nas nossas redes sociais. Preencha seu formulário e envie para nós uma foto na hora da doação de sangue. Nós vamos estar orando por você, certo de que Deus te abençoará ainda mais. A Bíblia vai trazer hoje a Palavra do Dia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, diz assim. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não a juntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valem vocês muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, consegue acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que há vez de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles. Ora, se Deus veste assim as aves e os lírios do campo que hoje existem, amanhã estão no forno, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Mas, vosso Pai Celeste sabe exatamente o que vocês precisam. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Forte essa palavra. A ansiedade que maltrata tanta gente nos dias de hoje. Vou contar pra você uma coisa. Eu já fui tão ansiosa, que eu passava a noite acordada, esperando pra ver o que ia acontecer no dia seguinte. Eu já fui tão ansiosa que eu pegava o telefone, eu ficava aqui, toca, 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 toca. E não tocava. Não adiantava de nada a minha ansiedade. Um dia, eu me zanguei com Deus e eu disse, eu tô aqui, pitiririca da vida, esperando que isso aqui aconteça logo. E por que não acontece? Aí o Espírito Santo fala pra mim, você está irritada com o que não aconteceu. Quanto mais quando você souber o que já aconteceu. Eu disse, o que aconteceu? A sua ansiedade te deixou doente. A sua ansiedade te deixou tão nervosa que você não percebeu. Até comigo você tá brigando. Eu parei e fui analisar. Peraí. Passei a noite acordada. Tô cheia de olheira. Tô cansada. Tô irritada. E não resolvi o meu problema. Mas que besta que eu sou. Eu preciso é dormir, descansar no Senhor. Ele vai trabalhar por mim. Aí quando eu venho na Bíblia, a Bíblia vai falar que Deus não trabalha na ansiedade. Porque quando eu estou ansiosa, eu quero tudo pra ontem. Eu quero tudo agora. Eu quero tudo do meu jeito. Uma coisa é você ser elétrico. Outra coisa é você ficar... Olha o pezinho batendo. Ninguém aguenta. Tem gente que pisca, pisca, pisca. É ansiedade. Tem gente que dá uma coceira. Tem gente que bate o pé que você fica fulano. Tô ficando tonto. Ansiedade. A pessoa se irrita. Fica chateada. E a Bíblia vai dizer que Deus não gosta disso. Olha. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Detalhe. Tudo que vai acontecer comigo e com você, Deus já tem o cronograma de tudo perfeitamente escrito. A gente não vai mudar nem acrescentar nada. Tudo que nós vamos comer, tudo que nós já comemos, Deus já sabia. Ele que mandou o que a gente vai comer. Deus já preparou tudo. O que a gente vai vestir, Deus já sabe. Inclusive, Ele é o teu estilista. E Ele já decidiu também que vai mudar a tua forma de vestir daqui a um tempo. Viu, mulherada? Viu, homens? Deus é o maior estilista que existe. Que a gente faz um padrão de roupa, Deus vai lá, destrói tudo e faz a gente se vestir diferente. Por que você fica ansioso se o fulano, a ciclana já ligou? Vai orar. Pede pra Jesus, pro fulano e pra ciclana, só ligar quando tiver transformado. Se ligar do jeito que está, vai fazer você chorar, vai te deixar chateado, chateada. Pede pra Jesus mudar primeiro. Não quer escutar a voz do jeito que tá envelhecida não, cheio de coisa ruim pra te falar. Guarda a sua ansiedade. Tem pessoas que nem tomaram o café da manhã, já estão perguntando, vou almoçar o quê? Mas escuta, se tu serve a Deus, observa só, os peixes no fundo do mar. Cara, eu fico observando como é que Jesus alimenta aqueles peixes, ele é perfeito. Tem um monte de peixe no fundo do mar, tem alguns que comem uns, mas os que não comem peixe, Jesus dá a comida certa pra eles na hora certa. As aves, os passarinhos, passarinhos, eles voam o dia inteiro. Eles também tem hora pra comer assim como a gente. Deus envia a comida na hora certa. Eu nunca vi um passarinho morrer de fome. Você já viu? Pardal. Deus cuida muito bem do pardal. Aí a Bíblia vai dizer que Deus cuida bem dos lírios do campo. Lírio é uma flor linda de se ver. Só que se tá no campo, ninguém gosta de estar no campo o tempo inteiro. O lírio fica lá perfumando o ambiente. Você já pegou a pétala de um lírio? Quão macia ela é? Suave? Um perfume maravilhoso? Quem fez aquilo no lírio? Foi o Senhor Deus. O mesmo Deus que cuida do peixinho no fundo do mar, do passarinho que sobrevoa o dia inteiro sobre a terra. o lírio do campo é o Deus que você serve. Esse Deus cuida de você. E eu quero profetizar essa manhã. Levanta a tua mão se você acredita que o Senhor da mesma maneira que tem suprido em toda a natureza. Ele está suprindo na tua vida esta manhã. Você não vai mais se preocupar com o que você vai comer, vestir, beber, com quem ficou de aparecer e não apareceu. Deus manda te dizer eu sou o teu supridor. Eu sou aquele que enche o teu celeiro. Eu sou aquele que sopra o vento certo sobre você. Eu sou aquele que envia os sementes para as tuas mãos. Tem semente chegando. Tem sacos de semente chegando para você plantar. Deus vai te honrar de uma forma tão sobrenatural que vai ser tanta semente por tudo cantelado que os vizinhos vão bater na sua porta e dizer me dá um pouquinho de semente para me plantar e você não vai emprestar. Você vai dar. Porque quem tem Deus não empresta. Quem tem Deus dá. Quem tem Deus sempre sobra. Não estou dizendo que a tua vida vai ser o mar de rosas. Mas na maior parte do tempo Deus vai te dar que vai sobrar para você dividir com outras pessoas. Para você abençoar. para você cuidar de quem precisa. Agora eu quero te falar algo. Deus está escancarando as portas e os celeiros para você. Não se torne uma pessoa soberba. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça Deus. Volte o tempo inteiro diante dos pés dele. Assim como aquele leproso voltou e digo obrigado Deus. Eu não teria nada disso se o Senhor não tivesse me dado. Cuide para que você não perca o que você tem. E o que Deus te dá essa manhã é providência. Mãe Deus está enviando comida. Mãe Deus está enviando roupa. Deus está enviando tranquilidade e sossego para você comer em paz com seus filhos. Com a sua cabeça Espírito Santo. Essa é uma manhã de surpresas no reino espiritual e no natural. O Senhor supre a necessidade do teu filho nós cremos. Que as tuas filhas se alegram diante de ti. Eu as abençoo essa manhã. Visita o celeiro de cada um. Visita o emprego. Visita o guarda-roupa. Visita a geladeira. Visita o armário. Visita a conta bancária. Visita, Senhor, tudo o que essa pessoa tem. Vem multiplicar. Vem abençoar de uma forma sobrenatural. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça. Doe sangue hoje. Bispo, eu não posso doar sangue. Não tem problema. Seja o intercessor por aquele que vai doar. Seja o intercessor por aqueles que estão nos hospitais. E você que puder doar, encontra o nosso link do formulário nas nossas redes sociais. Preencha e envia com a foto da doação para nós. Vamos estar orando por você. Deus com certeza vai te recompensar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. amanhã se o Senhor deixar eu volto na palavra do dia. amém. 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 Amém.